E aí galera, beleza? Eu me chamo Cláudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, o bicho tá pegando, hein? O bicho tá pegando e a cobra tá fumando. É isso mesmo. A Deolane recebeu o Lula lá na sua casa e daí gerou muita repercussão, vários comentários, choveu de comentários, né? Mandando recado aí pra Deolane, a maior polêmica do caramba, porque a Deolane recebeu aí o ex-presidente Lula na sua casa, lá na sua mansão, na Alphaville. E daí, cara, o que que acontece? Isso deixou muita gente, né? Muita gente mastigado mesmo. Essas fotos aí que a Deolane postou, gravou um vídeo e tal. Postei aqui no canal. Vou deixar no finalzinho desse daqui. Só ia voltar com os dois vídeos antes aí que vocês vão ver, né? Um vídeo em que eu mostro, né? Um trecho lá, uma parte que a Deolane recebeu o ex-presidente Lula. E aí a galera já viu, né? Desceu a pé. E daí o que que acontece? O presidente Bolsonaro, ele postou lá no Twitter, lá, dando umas indiretas aí pra doutora Deolane por ter recebido aí, porque ela recebeu o ex-presidente Lula na sua casa, mano. Aí ele mandou umas indiretas lá, postou um vídeo lá, acho que cortado pela metade lá, editado lá. E daí agora ela respondeu o presidente Bolsonaro. Então o bicho pegou, galera. O bicho pegou e a cobra fumou. Já vou mostrar aqui na sequência pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, clica no botãozinho, inscreva-se aqui abaixo, deixa o like pra fortalecer. É muito importante. Comenta alguma coisa, pois o comentário de vocês é muito importante e ajuda a fortalecer o canal, galera. Então é muito importante. Escreve alguma coisa aí, comenta alguma coisa aí, pois o comentário de vocês é muito importante aqui pro vídeo. Não se esquece de deixar o like aí, galera. Compartilha aí. Você não paga um centavo por nada disso que eu falei aqui, beleza? Se liga só o papo que a doutora Deolane mandou aí pro Bolsonaro. Cara, eu tenho minha opinião política. Mas eu não vou no Instagram de ninguém xingar quem tem opinião contrária. Sabe? A que ponto chegamos, né? Um presidente da república que deveria estar ocupado com mil e uma coisa está me ofendendo no Twitter, no Facebook, porque eu apoio um adversário seu. Não, nada a ver, irmão. A que ponto chegamos? Não sei. Sendo que alguns meses atrás, a equipe estava atrás de mim. Mas eu não aceitei. Porque eu tenho princípios políticos meus. Mas eu não obrigo... Eu não obrigo ninguém a pensar igual a mim. O voto é livre, gente. Gente, graças a Deus. Sabe o que incomoda? Não sei. É ver fake news. Cortar trechos de entrevistas minhas pra usar contra mim. Sabendo que foi assim que se elegeu. Né, seu presidente? Você se elegeu em cima de fake news. Agora, não venha espalhar fake news da minha profissão. Eu sou uma advogada criminalista. Eu defendo a lei. Tá bom? Pega a matéria completa e coloca. Não fica colocando trechos pra deixar os seus eleitores mais alienados ainda. Estou falando isso, gente, porque o digníssimo presidente da república colocou um trecho de uma entrevista minha, um podcast, no seu Twitter e no seu Instagram. Fiquei meio surpresa, né, por incomodar o presidente da república por simplesmente tirar uma foto do seu adversário, né? A que ponto chegamos? Mas o trecho que ele coloca é onde eu falo que gosto de advogar para bandidos. Eu sou uma advogada criminalista, então, é só o que chega, viu, presidente? Enfim, galera, estávamos falando na entrevista de clientes inocentes. E eu falei que eu preferia aqueles clientes que falavam que sim, que cometeram. Eu gosto de bandido, eu gosto de advogado pra bandido. Ó, doutora, tô fundindo, a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso, é, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó, com o regime de pena melhor. É, mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não, não tem, doutora, do jeito que tá, não tem. Não tem, então vou pedir absorvição. Ah, mas vocês sabem que ele é culpado e vai pedir pra absorver? Sinto muito, a lei é falha. A gente tem aqui inúmeros incisos que fala de absorvição por falta de prova. Foi ele, mas não tem prova fazer o quê? Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, a Deolônia mandou uns recados daqueles, hein, velho? E esse negócio aí eu acho que vai esticar muito, hein, galera? Isso aí só começou, cara. Pode se preparar aí, porque o negócio vai pegar fogo aí agora, né? Porque a doutora Deolônia, como eu falei no início do vídeo, né? Recebeu o ex-presidente Lula, todo mundo sabe, né, que ela apoia Lula e tal, votando Lula. E isso aí é declarado, né? Isso aí ela já deixou muito claro. Recebeu ontem o presidente Lula na sua casa e daí o Bolsonaro mandou uma zinha direta lá no seu Twitter, aí nas suas redes sociais, postou um vídeo aí, como ela falou, né, editado e tal, uma série de coisas aí. E agora ela repostou, né, mandou a resposta aí, mandou a letra pro presidente Bolsonaro. O que vocês acharam aí, galera? O que vai dar aí? Comenta aqui abaixo, deixa a opinião de vocês aí, comenta alguma coisa aí. Pois seu comentário é muito importante aqui pro vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like e qualquer novidade a gente vai estar sempre atualizando vocês aqui em primeira mão, beleza? Até o próximo vídeo.